Estou com o empresário Paulo Henrique Borges, dentro dessa montagem aqui, toda do Orionverse, que inaugura no começo de fevereiro, e ele vai contar um pouco o conceito aqui pra gente. Por favor, Paulo, eu queria que você desse uma visão do que vai ser esse parque, que pelo que eu sei, é o único da América Latina com todas essas experiências, é isso? Exato. Na verdade, assim, Concon, a gente buscou essa experiência em vários lugares do mundo, e existem essas experiências, mas elas separadas. A gente juntou todas elas no mesmo lugar. Inclusive, a gente também fez o conceito da experiência dentro da experiência, que é o quê? A pessoa vai passar aqui na frente, vai ver o nosso portal, que ele vai dar a vontade de entrar dentro desse mundo virtual do Orionverse. Quando ele estiver vindo pra acessar, tem um portal de mudança de realidade, que ele vai passar, ele tem a sensação de estar saindo do mundo normal nosso, e indo pro novo mundo, que seria o Orionverse. Ele vai passar dentro de um túnel do tempo, com toda uma sensação dentro desse túnel, e a hora que ele sair desse túnel, ele vai estar dentro do Orionverse, que também tem toda uma decoração. Você fez essa tomada aí, mas ainda estamos terminando a decoração, ainda é uma surpresa pra todo mundo. E depois daqui dentro, então, ele já passou pela primeira experiência. Aí a experiência dentro da experiência é, ele tem vários brinquedos, são 20 experiências diferentes, ele vai poder escolher qual experiência que ele quer, e aí, depois de passar por todas as experiências que ele tiver, ainda teremos uma última experiência final, que é uma surpresa. Quantas pessoas aqui dentro, esse parque vai ter a capacidade de... Nós temos, Concon, 20 experiências, podendo brincar simultaneamente, 100 pessoas ao mesmo tempo. 100 pessoas. Que vai dar uma média de 5 a 10 minutos, cada experiência. E, como vai ter essas 100 pessoas simultaneamente, nós vamos colocar pra dentro do parque, média de 600 pessoas, pra que haja uma certa fila, pra assim que sair uma pessoa, entre outra. Mas a gente tá com um planejamento, que acreditamos que as pessoas devem ficar aqui dentro do parque, por aproximadamente 2 a 3 horas. Não é porque tem um tempo pra ficar aqui dentro, é que quanto mais ele ficar aqui dentro, mais ele vai gastar. Porque como vai funcionar? Será 50 reais a entrada, o acesso ao parque, e essas experiências da entrada e da saída, e depois ele vai pagar de 30 a 50 reais, de acordo com a experiência que ele escolha. Então, ou seja, se a fundura do bolso for bem profunda... Passo o dia aqui brincando, volto outro dia, porque são muitas experiências. São 20 experiências, porém, dentro das experiências tem vários temas. Então, isso se multiplica bastante. Então, a pessoa que gosta vai poder se divertir bastante aqui dentro. Como que você buscou essa inspiração e por que Olímpia? Nós, eu e meu sócio Adilson, a gente tava viajando aí pelo mundo aí, vendo algumas coisas. Ele é um cara que tem uma cabeça, assim, muito inovadora também. E aí, tá sempre trazendo novidade pra gente. Ele me mostrou algumas coisas, a gente foi pesquisando mais. É uma pesquisa, assim, que foi, assim, durou alguns anos. E aí, a gente resolveu montar o parque. Por que Olímpia? Olímpia, nós já temos uma operação em Olímpia. Temos uma operação no Sul também. Temos uma operação em Foz do Iguaçu. E aí, então, a gente tem muita informação do que tá acontecendo pelo Brasil inteiro. E Olímpia tá com um crescimento muito grande nos últimos anos. O turismo anda aumentando bastante, os investimentos. E a gente, como tem uma operação aqui, a gente viu que Olímpia é a bola da vez. Qual é essa operação? A gente tem uma operação aqui com as máquinas de vending machine, que seria a compra de refrigerantes, snakes, água. Ah, sim. Tudo automaticamente dentro dos parques, via pulseirinha dos parques. Esse prédio foi totalmente reformado ou refeito até, né, Paulo? É, ele foi remodelado. Remodelado. A gente alugou por 20 anos, foi remodelado pra poder ser essa sensação de ser o Orionverso, um universo diferente do que todo mundo tá acostumado. E, como você tava perguntando sobre por que Olímpia, a gente focou em Olímpia também, além da questão do grande número de turistas, a questão que a gente, tendo essa operação aqui, a gente tá querendo trazer um desenvolvimento, ajudar o desenvolvimento econômico, social de Olímpia, com os investimentos que a gente tá fazendo, a geração de empregos. A gente vai gerar, quando o parque estiver em pleno funcionamento, cerca de 200 empregos. Agora foram 100 que foram recrutados. Agora, contratados agora. Mas, em pleno funcionamento, vai mais 100 ainda. Mais 100, porque o A e B vai estar funcionando e a gente vai ter colocado todas as funções corretas. Tá certo, olha que bacana. Então, são 20 experiências. 20 experiências. São naves espaciais, motos, é isso? Motos, mergulhos, velocidade, escalada, salto de paraquedas. Nossa. Simula muita coisa, viagem espacial. Então, assim, tem pra todos os gostos. E tem uma idade mínima. Então, é... A partir, acho que de 5 anos. Acho que a partir de 5 anos, depende do brinquedo. Porque são brinquedos que eles não têm muita... Perigo, digamos. Não têm perigo, exato. E não são brinquedos que têm muito solavanco, esse tipo de coisa, não. Ele tem um mexe, uma vibração, de acordo com o que você tá vivendo dentro do óculos na realidade virtual. Mas são coisas, assim, que não são coisas que deixam a criança em perigo. E só reforçando, hein? É o único, provavelmente, com certeza, da América Latina. Da América Latina. Então, no mundo, todas essas experiências reunidas, é meio difícil encontrar. Em conceito, no mundo, é o primeiro. É o primeiro. Uma máquina, outra, por aí, você pode... Isso, isso. Agora, esse conceito todo, não. Tá em Olímpia. Em Olímpia, o primeiro do mundo nesse conceito. Agora, parque montado com uma estrutura um pouco melhor, nós somos o primeiro da América. E a inauguração mesmo, quando, Paulo? Nós vamos abrir dia primeiro. Ele quer abrir dia primeiro. Vamos abrir dia primeiro. É dia e noite, em obras aqui. Dia e noite, vamos abrir dia primeiro. Talvez a gente faça uma inauguração com convidados e algumas diferenças, alguns dias pra frente. Mas dia primeiro, abriremos as portas. Abriremos as portas. R$ 50,00 a entrada, e aí, cada brinquedo, depois... De R$ 30,00 a R$ 50,00. De R$ 30,00 a R$ 50,00. Exato. Uma boa sorte pra você. Obrigado, Concon. Convidamos todos aí pra estarem aqui juntos no Orion Versus. Com certeza. Muito obrigado. E esse é o Adilson Godinho, meio tímido aqui com a gente, mas não tem problema. Adilson, você é sócio, você que ajudou o Paulo a ter essa inspiração toda, né, Adilson? Sim, eu e o Paulo, a gente tem uma afinidade muito grande, entendeu? Então, todas as pesquisas de coisa, de inovação, eu sempre tô atrás e o Paulo sempre tá junto, comprando essa ideia. E assim, foi um projeto de quase um ano, a gente estudando. Era pra ser algo muito menor, muito menor. E vai crescendo, né? E no fim, acabou essa obra gigantesca. E vocês estão acreditando muito, porque é investir. O que estão investindo, hein, Adilson? É acreditar em Olímpia e no seu potencial turístico, né? É, Olímpia já vem crescendo muito nesses últimos anos. Já existe todo o público já em Olímpia, né? Sim. E por que não? A gente tem essa certeza que realmente a coisa vai ser um sucesso. E comecinho de fevereiro, dia primeiro, por aí, abre a sorte. Dia primeiro, abre. Dia primeiro. Dia primeiro. É dia e noite trabalhando aqui. Estamos aqui, dia e noite, tá? Dia e noite. Tá bom, Adilson, obrigado. A todos aí.